Música Longa estrada longa, longa estrada da vida Peixado o tempo vai curar todas nossas vidas A fama ou na lama, no veneno ou na reveria Palavra do bom não desanda e nem humilha O malote não compra o bote do forte guerreiro da periferia Os locos ficam choque na mira da doca e nós gatilha e atira Palavras de incentivo, eu tô desejando progresso até pros meus inimigos Porque eu quero ver geral tranquilo, tranquilão Um beck muito louco é o som de violão Pra documentos de sonho são despedaçados pelo nosso cruel mundão Escolha a sua cena e siga com garra e disposição Escolha a sua cena e siga com garra e disposição Tom, 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 tom E nós tá por aí no mundão Longa e doido Agora é nós, depois é nós de novo Se tem vários na situação, me queiro louco Nós é o trampo, agora é nós, depois é nós de novo Estrada longa, longa estrada da vira Deixa que o tempo vai curar todas nossas vidas Na fama ou na lama, no veneno ou na reveria Falando bom não desanda e nem humilha O balote não compra o dote do forte guerreiro da periferia Os locks ficam choque na mira da dor que nós gatilha e atira Palavras de incentivo Tô desejando progresso até pros meus inimigos Porque eu quero ver geral tranquilo Tranquilão Um beck muito louco é o som de violão Pra documentos de sonho são despedaçados pelo nosso cruel mundão Escolha sua cena e siga com garra e disposição Escolha sua cena e siga com garra e disposição Tom, 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 tom E nós tá por aí no mundão Longa e doido Agora é nós, depois é nós de novo Se tem vários na situação, me queiro louco Nós é o trampo, agora é nós, depois é nós de novo E nós, depois é nós de novo